E aí gente, tranquilo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Isabela E hoje a gente tá aqui pra apresentar pra vocês uma coisa nova A gente tá aqui pra apresentar pra vocês O Canal 2 O Canal 2 não vai ser um canal diferente Vai ser um quadro aqui dentro do meu canal Em que o Gabriel vai gravar vlogs de rotina e de dia a dia pra vocês Vocês ficam comentando Ah, mostra o seu dia a dia, mostra como é que é Então essa parte vai ficar por conta do Gabriel Eu obviamente vou aparecer nos vídeos Mas vai ser ele que vai comandar tudo Ele vai gravar, vai editar e vai postar pra vocês E espero muito que vocês gostem Ai que pressão, eu tô nervoso É uma pressão muito grande Toda a sua audiência agora veio pra mim Mas é isso aí galera, fiquem então agora com o primeiro vídeo do Canal 2 Quase bateu a cara Sai no onde? Fala aí pra gente Hoje vamos no Silva's Market O que é o Silva's Market? Fazendo aí uma propaganda aí, não paga É um mercadinho brasileiro que tem aqui perto de casa Comprar pão francês? Pão francês, Gabriel não vive sem pão E ele que vai dirigir hoje porque ele Sempre dirige na verdade É mesmo, é? Bem-vindo ao meu carro Você tá assim, tô falando nas sombras Brito né velho? Encosta aí, encosta aí Cadê o Gabriel? Cadê? Não veio hoje, não tem ninguém no carro Mas Gabriel, fala aí pra gente como é que é isso Você mora nos Estados Unidos, mas você vai comprar pão francês? Pois é Empolgante Mas você tá indo num supermercado americano pra comprar isso? Não, supermercado brasileiro que existe aqui nos Estados Unidos Tem supermercado brasileiro nos Estados Unidos? É óbvio, o que mais tem nos Estados Unidos é coisa brasileira Porque o que mais tem nos Estados Unidos é brasileiro Tá aí uma dica que ninguém sabia Especialmente aqui em Orlando Aviso Quase bateu o carro Estou vestindo hoje o meu companheiro do Trump Tem apoio aos Estados Unidos Pra ver se eu consigo misturar um pouquinho mais aqui Com certeza com essa cara de latino Então como a cor já tá entregando Mas o brasileiro é latino? Falta 20 minutos pra gente ir pro negócio ali fechar A gente tá conversando aqui de boas E vai fechar Será que a gente pega aberto ainda? Tá aberto ainda Não precisa fazer drama no meu canal não Isso tá seco, tá grosso Agora vai ser a primeira experiência do Gabriel falando em público Com a câmera Você tá falando inglês agora Fala inglês, fala inglês, vai Controla a câmera, vai que play na esquerda, na esquerda, na mídia Passar vergonha? Para, para, para Não tem pão? Sério? Vambora Foda, bora, não tem pão mais Bom, não conseguimos comprar o pão francês A gente vai ter que ir lá no Walmart Pra quê? Pra gente fazer a compra, né? Entendi Você viu isso? Isso não é me, isso é me Esse daí é o nosso bairro É Que delícia, eu acho que vou levar esse morango Vê se não tá com fundo Você viu? Quanta semana é a mesma coisa Você tem que olhar Morango ou morango Você tem que tá cheio de bolo E a maioria tá Ele tá vendo a banana, mano E olha aqui Rapaz, que isso Esse aqui é a minha mão Esse aqui é a banana africana Cupcake de emoji Qual emoji te define hoje? Sei lá, não conheço emoji O que me define é aquele Que eu achei que fosse tipo Ah, agora eu entendi Ficou muito óbvio Ficou muito raro com a casa Tá bom Estou aqui na seção dos frios E o que eu mais sinto falta é isso daqui Batatinha frita Não especificamente essa É uma que a gente levava antigamente Acho que essa daqui Essa laranja aqui É muito boa Ela já vem Seasoned Como se fosse com Tempero já E como a Isabela tá nessa Emagrecer Já tem alguns meses Que a gente não compra E eu sinto falta Pô, você quer uma brama? Tô fazendo uma brama hoje Bom, em prol O que o dia de hoje Significa para o nosso relacionamento Não, brincadeira Que é o quê? Eu vou viajar Essa semana Eu vou ficar a semana inteira fora Você vai viajar? Você vai pra onde? Pra Del Rey Que é perto de Miami Três horas de distância de Orlando Você vai se divertir sem a Isabela? Não, eu vou trabalhar Ah Essa semana inteira trabalhando duro Embaixo do sol Quente Ah E por causa disso Nesse domingão Essa noite de domingo A gente decidiu fazer uma coisa especial O quê? Com a despedida Vamos fazer um churrasquinho Uh Mas vocês tem churrasqueira? A gente vai comprar churrasqueira Vamos pegar ela daqui a pouquinho Vocês são ricos, hein? Ué, é dinheiro que é Falta aqui, né? Tá bom Eu falo pra pessoa A pessoa fica indignada Com a minha pobreza Eu tinha falado Alguns minutos atrás Eu tava sentindo muita falta A gente tem que Essa é a melhor batata frita dos Estados Unidos E a Isabela falou Vinte, não leva uma batata frita Eu A gente já não tá gordos A gente sente cheio de espinha na cara Vamos lá Vamos atrás da churrasqueira agora O que eu tô achando que vai acontecer Ah, lá tem a negatividade da pessoa Como a gente é muito sortudo com essas coisas É que a gente quer comprar a churrasqueira baratinha A churrasqueira que é o quê? Dezenove? É pra ser dezenove Dezenove de nove Não, mas deixa eu falar aqui Porque o Gabriel é sempre assim A gente vai fazer as coisas A gente se propõe a fazer os negócios E ele fala Ah não, mas eu não acho que vai dar certo É toda vez Não importa o que a gente faça Ele sempre faz isso Não, ele não é realista Ele é muito negativo E eu sou a pessoa negativa Pra vocês verem Eu tô me preparando pra não ter essa churrasqueira Chegar lá Não vai ter essa dezenove Vai ter uma de cinquenta E a gente vai ter que voltar pra cá De uma de vazias E devolver esse negócio todo aqui Mas Vamos ver Doze segundos depois Dezenove de sete Essas aqui são todas as churrasqueiras Dezenove de sete que tem Tudo isso Tudo isso Que eu falei que ia ter Que merda Aí é de cinquenta Eu falei de cinquenta Eu tava lá É de oitenta É de cem É de duzento Que que é isso? Não, tem que ter Eu vou achar Eu vou achar Você vai ver Vou andar pra esses corredores aqui E ver se eu acho alguma coisa Porque Me recuso a ir embora Se essa churrasqueira hoje, gente Não é possível Falei, velho Falei pra vocês A gente dá muito azar com essas coisas Muito, muito azar Três semanas depois Aqui já é coisa de Jardim já, velho Não sei onde que eu tô Mas Cortador de grama Acha tudo Menos essa churrasqueira Eu achei Ah, mentira Não, não sei se é Mas tem que perguntar pra mulher Tipo Já agarrei ela Ah, perdi, deixa eu ver Seventeen point five inch Não sei se é Será que é? Não sei Não sei Tem que perguntar pra ela Eu imagino que seja Aparentemente achamos Mas vamos ver Vamos garantir Eu não vou ficar Outra coisa O Gabriel sempre se precipita Nas coisas Tô falando que é Mas eu sei que ela não é Tem o aplicativo do Walmart Eu esqueci que ele faz isso Você vem aqui em barcode scanner Aí ele fica com essa tela aqui Aí você vem aqui, ó Na... O código de barras Ele já reconhece E fala o preço do negócio É a de dezenove dólares Dezenove dólares Não, não é muita tecnologia A gente ia ir procurando a máquina De olhar o preço Meu Deus do céu Enfim, conseguimos Vamos agora Vamos lá Seis horas e meia depois Pronto, galera Estamos em casa As compras já estão guardadas Mas a churrasqueira tá ali Esperando pra ser montada Mas isso vai ficar pra outro vídeo Porque agora já tá muito longo Já tá muito chato Esse foi o primeiro vídeo do canal Esse canal vai focar um pouco mais Em rotina, em vlog Em coisa que a gente faz aqui No nosso dia a dia Não vai ser vídeo tão temático, ok? Se vocês quiserem ver vídeo temático Vão lá no meu canal Porque lá eu falo sobre várias coisas Da vida aqui nos Estados Unidos Aqui vai ser rotina Vida real Vida real Coisa mais espontânea Exatamente É isso aí, galera Falou, obrigado por terem assistido E até o próximo Tchau Tchau